Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo E vamos para a informação que diz assim, 14º salário foi confirmado, saiba quem pode receber Neste ano, várias discussões sobre o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS reagiram aí com força Alimentando expectativas e incerteza entre milhões de beneficiários da Previdência Social A proposta inicialmente introduzida como uma medida emergencial durante a pandemia da Covid-19 Ganhou relevância ao ser vista como uma forma de alívio financeiro em tempos difíceis Apesar de sua importância e implementação do 14º salário, ele continua sendo um tema amplamente debatido E com questionamentos sobre os impactos econômicos e a viabilidade de aprovação Embora tenha sugerido como uma solução em tempos difíceis A possibilidade de se tornar um pagamento permanente mantém o assunto em destaque Especialmente em cenário econômico ainda mais desafiador O 14º salário foi concedido como uma medida temporariamente proposta em 2020 Para oferecer um alívio financeiro adicional aos insegurados do INSS O projeto de lei, que é o de 4.367, de autoria do deputado Pompeu de Matos Propôs um pagamento extra de um salário anual aos aposentados e os pensionistas Para mitigar os efeitos econômicos da pandemia Essa proposta surgiu em um contexto de crise Quando o governo federal antecipou o pagamento do 13º salário E sim, pode acontecer o pagamento a qualquer momento Pagando duas parcelas Uma parcela para cada ano E cada parcela pode chegar de R$ 1.412 Até o valor de R$ 2.824 R$ 1.4